E aí pessoal, boa tarde, boa tarde a você que faz parte da família do canal GoldPot e boa tarde a você que porventura está chegando agora em nosso canal seja muito bem-vindo e não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações do sininho para você ficar por dentro de todas as dicas, todas as oportunidades todos os lançamentos de sites de investimento que o Sr. GoldPot traz aqui no canal e o site de hoje é um lançamento aí que eu achei muito interessante e estou trazendo para vocês hoje, agora, de primeira mão aqui no Brasil nenhum canal gravou ainda sobre a Robot Wallet, isso mesmo para você fazer o cadastro nesse robozinho aqui nessa Robot Wallet e ativar os planos para obter rendimentos diários fica no vídeo que eu vou explicar o passo a passo o primeiro passo é clicar no link da descrição do vídeo e você vai ser direcionado aqui para a página de cadastro galerinha, é muito simples você vai colocar um nome de usuário, username, ok? o seu número de telefone, ok galerinha? vai digitar aqui o código de verificação que é essa numeraçãozinha aqui, ó vai aparecer, vai colocar uma senha confirmar a senha e clicar em registro primeiro detalhe, quando eu cliquei em registro, o meu navegador fechou, ok? então se acontecer isso com vocês, a conta está criada o que você vai fazer é clicar novamente no link aí e fazer login aqui ó, iniciar uma sessão clicou no link, fez aqui o iniciar uma sessão, pronto vou ser direcionado aqui para a tela principal da Robot Wallet galerinha, achei bem interessante aqui, ok? planos curtos de rendimento, né? rendimento diário, depositado na nossa carteira então eu vou explicar tudo aqui no passo a passo para você então eles tem aqui, robô 1, robô número 1 preço dele, 30 dólares, ok? validade do robô, 30 dias rendimento diário, 2 dólares por dia nós temos aqui, o robô 2 também de validade, período 30 dias valor do robô, 100 dólares ganhos diários, 5 dólares ao dia robô 3 start do robô, 500 dólares validade do período, 30 dias rendimento diário, 25 dólares robô número 4 start do robô, 2 mil dólares validade por 30 dias então todos os robôs aí com validade de 30 dias preço, valor que a gente ganha por dia de rendimento 100 dólares olha que interessante o robô 6 é o que eu vou fazer por quê? é a primeira vez, é o teste e ele é o mais baratinho ele é o de 10 dólares, ok? dá uma olhadinha aqui galera robô 6 investimento mínimo 10 dólares olha aí galerinha é esse aqui que eu vou fazer validade do robô 7 dias ou seja em 7 dias termina o ciclo pra gente fazer aí a prova de pagamento mas eu já sei que esse robô está pagando quem me indicou ele já me falou que recebeu o start desse projeto aqui desse robôzinho aqui da Robo Wallet foi dia 1 ou seja, ele já terminou lá o meu amigo já terminou lá o primeiro ciclo dele e ele conseguiu sacar então é isso que nós vamos fazer logo aqui abaixo tem atalho pra compartilhar o link nas redes sociais e com seus amigos clique em cima vai abrir aqui essa página você pode copiar o seu link e enviar nas redes sociais enviar nos grupos e enviar para seus amigos ok? se cadastrar aí no Robo Wallet aqui atalho pra recarga withdraw atendimento online ajuda e a Bolt o que é a Bolt vai falar alguma coisa aqui sobre o site não carregou acredito que seja minha internet mas aí pra vocês vai carregar ok galerinha então vamos descer aqui aqui embaixo onde eles falam que obtém rentabilidade na Huob OKEX Binance Bitfinex Poloniex Poloniex Gemini FTX Estados Unidos Zeg Gate EU e Bit né BBite é a BBite isso mesmo galerinha ok? então aqui onde eles conseguem as rentabilidades aqui embaixo Wallet olha aí eu ainda não tenho nada aqui atalho pro menu geral aqui estatísticas e preços de moeda e também o meu robô meu robô não fez nada ainda porque eu não ativei ele ok? fica de olho no vídeo porque não é só fazer o depósito nós vamos fazer o depósito e fazer a ativação do robô ok galerinha? aqui equipe atalho pra equipe não temos nada ainda ninguém você pode ser o primeiro a entrar aqui nesse projeto junto com o senhor GoldPot VIP 1 VIP 2 VIP 3 VIP 4 VIP 5 deve ser os níveis do robô mesmo e aqui atalho geral olha aí no atalho geral eu tenho aqui deixa eu traduzir vir aqui ver meu armazém de robôs ou seja acredito que nós podemos ter mais que um robô se a gente clicar aqui meu robô aí tudo sobre o trabalho se está pausado se está inspirado vai aparecer aqui dentro ok? acumulação de renda pessoal não promessa do robô está zero acumulação de renda pessoal zero está tudo zeradinho aqui galerinha está tudo zeradinho e aqui embaixo dentro do menu geral meu endereço de carteira registro de transação registro de renda registro de despesas registro de saque todo o atalho aqui tudo pra facilitar nossa vida então o que nós vamos fazer agora? agora nós vamos fazer um depósito ao vivo juntinho com vocês então peraí eu vim aqui no menu geral olha aí menu geral primeira transação deixa eu traduzir aqui pra gente galerinha pronto vamos traduzir transação enter vamos ver o que está falando aqui ah tá aqui são as transações e cotações do robô também pra gente ver depois descendo aqui eu vou selecionar recarga olha aí é gerado aqui eu vou colocar o valor que eu quero depositar eu quero depositar 11 dólares vamos ver se vai dar certo recomendação TRC20 é isso mesmo peraí 11 dólares eu quero colocar confirmar recarga vamos ver o que vai acontecer se vai gerar uma carteira não gerou carteira ah não gerou pronto gerou a carteira de USDT rede TRC20 ok ó canal de recarga USDT ok o que a gente vai fazer eu vou tentar enviar pelo QR Code se não funcionar eu falo pra vocês e eu vou enviar pela carteira segura aí que eu estou enviando 11 dólares aqui pro nosso voltando voltando galerinha consegui fazer o depósito via QR Code e agora nós vamos ver aqui eu não vejo nenhum botão pra confirmar confirmar o depósito está aqui ó recarregue o valor correspondente caso o contrário não será acreditado ou seja como eu coloquei 11 eu enviei 11 usuários da Binance por favor adicione taxas de transação ao pagar para garantir que o sistema possa verificar corretamente o valor do seu pedido então é assim galerinha carteira que tem taxa se você colocar um valor aqui de 11 mas a sua carteira tiver uma taxa de 1 o USDT isso vai ser debitado lá e não vai chegar 11 dólares aqui ou seja você não vai conseguir validar o seu depósito vamos clicar aqui para fechar essa página de depósito vamos ver se já chegou eu vou atualizar aqui deixa o site recarregar já está aqui ó os 11 dólares do senhor Goldpot já está depositado dentro da Robot Watch agora vamos voltar lá para a tela inicial vamos no robô número 6 onde o senhor Goldpot falou está vendo galerinha olha aí aqui tem a informação se eu clicar na setinha tem a informação do robô correto e aqui ó contrato vamos clicar em cima para ver o que acontece pronto ó vai abrir aqui né a possibilidade de comprar quantos robôs você quer comprar quer aumentar aqui ó é só vir aqui no mais ok quer diminuir olha aí é aqui ó no menos nós vamos comprar um robô ok nós temos aí 11 dólares vamos colocar aqui o nosso saldo ok e vamos clicar aqui em comprar o robô olha aí sucesso compra feita com sucesso top galerinha já estamos com o robô aqui agora vamos ver lá naquele atalho o nosso robô para fazer ativação não acredito que é deixa eu ver vamos aqui um por um na parte de estatísticas não é ok não é aqui na parte estatísticas vamos aqui no menu geral pronto é ver meu robô wallet balance aqui 10,90 vamos ver o nosso robô aqui clica aqui ó ativo peraí vamos lá traduzir doar ativar ó então tá aqui é o principal vale por 7 dias não tá aqui código exclusivo então vamos lá ativar o que é que tá aqui ó não começou compra bem feita ok galerinha então o nosso robô já deve estar em funcionamento né deixa o seu gold pot voltar pra gente ver o saldo sumiu da carteira ok robô aqui já tem ver meu armazém de robôs vamos ver então tá aqui no trabalho ó ele já está trabalhando ok tempo decorrido 0 horas porque começou agora então nosso investimento já está em andamento ok galerinha se eu quisesse suspender o meu robô eu ia clicar aqui ok essa parte aqui doar eu não sei ainda o que é vamos voltar lá tudo olha aí já aparece o meu robôzinho aqui trabalhando dentro aqui do menu do menu geral nós encontramos aqui ó meu time registro de depósito que a gente pode clicar aqui vai aparecer o depósito de 11 dólares olha aí do senhor gold pot feito com sucesso aqui a gente mostra tudo ao vivo pra você e aqui vai aparecer meu endereço é onde nós temos que colocar nossa carteira então clica aqui no meu endereço ó adicionar clica em adicionar rede trc20 ok pra que que a gente vai usar isso a gente vai usar depois pra a gente poder fazer retirada clica aqui em claro pronto endereço de carteira ó agora aqui nós vamos colocar o endereço da nossa carteira senhor gold pot vem aqui copia o endereço vai lá na carteira do robô galerinha tem que prestar atenção ok pra não fazer nada errado descrição da vinculação de retirada de endereço de carteira tá aqui nosso endereço e confirme olha aí bem feito ó tá aí ó bem feitinha minha carteira está conectada aqui dentro do robô olha aí ok por que isso quando a gente for fazer retiradas ela tem que estar aqui dentro olha aí meu endereço de carteira já está vinculado agora eu posso voltar lá que na hora que eu clicar em withdraw por exemplo aqui ó registro de saque eu não fiz nenhuma ok mas na hora que eu for fazer a minha retirada daqui sete dias já vai estar aqui a minha carteira ó se eu vier aqui então tá aqui criar carteira total de ativos carteira de importação vamos descobrir depois pra que serve isso e aqui dentro do robô deixa eu achar transação deve ser não aqui ó compartilhar recarga aí tá aqui ó retirar quando eu clicar em retirar a minha carteira vai já estar salvo aqui ó carteira qual que é recomendado trc20 o que nós já descobrimos não tem taxa olha que bacana então vamos ver aqui ó instruções de retirada as retiradas de USDT chegam em tempo real taxa de manuseio um dólar então tem taxa sim tem taxa de um dólar ok retirada em tempo real com cartão bancário sem taxa de manuseio o valor mínimo de retirada e nós entendemos é de sete a vinte o tempo é porque a gente perde na tradução é de sete a vinte sete dias vinte e quatro horas por dia ou seja pode fazer retirada a qualquer momento por favor vincule a conta bancária endereço o USDT correto se você não receber o dinheiro dentro de duas horas após a retirada em ó duas horas galerinha duas horas é o prazo de espera ok até duas horas então nós já estamos sabendo isso temos saldo aqui de noventa centavos e vamos aguardar aí galerinha porque eu acabei errando né não ativei o robô com onze dólares e cinco dez deu dez dólares e dez centavos sobrou noventa aqui na carteira tudo bem depois a gente faz a retirada do vídeo com prova de pagamento aí pra gente acompanhar mas o senhor Goldpot sabe que está pagando robô wallet então link pra se cadastrar na descrição do vídeo vem com o senhor Goldpot ganhar dinheiro mudar de vida e ser feliz galera fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo pessoal fui tchau 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 tchau